A noite vai chegar e eu sem ter você Fico a esperar, meu bem, outro dia amanhecer Espero sentar, meu bem, mas eu sei que você não vem Outro dia vai, outro dia vai chegar Eu sempre a esperar, eu sempre a esperar Se você não voltar, o que é que eu vou fazer? Não quero nem pensar, meu bem, tudo pode acontecer Espero sentar, meu bem, mas eu sei que você não vem Outro dia vai, outro dia vai chegar Eu sempre a esperar, eu sempre a esperar Não pensei que você fosse tão ruim assim Desconfio que você não gosta mesmo de mim Espero sentar, meu bem, mas eu sei que você não vem Outro dia vai, outro dia vai chegar Eu sempre a esperar Eu sempre a esperar Eu sempre a esperar Eu sempre a esperar